Parabéns à secretária Paloma, hoje fez uma exposição muito consistente nos números da secretaria, tirou dúvidas importantes dos vereadores e eu queria trazer aqui que eu falei com ela, falei até do projeto aprovado da vereadora Iriuda, maravilizei a vereadora Iriuda, agora as escolas terão publicizadas as notas do IDEB, isso é muito importante, os pais saberão as notas de cada escola e eu também levantei a ideia e hoje acabei de apresentar um projeto de indicação de gratificação de colaboradores e alunos, de professores de escolas que obtenham notas altas ou acima de uma determinada meta do IDEB, é importante criar esse tipo de competição saudável entre as escolas públicas e esse é um projeto que eu quero muito e a secretária analise um carinho, o prefeito analise um carinho que será muito importante para Salvador.